E aí, turma, boa, beleza? Bom dia, estamos por cá na Feira do Gado da nossa querida Craibas, é isso mesmo. Hoje é dia 10 de fevereiro, sabadão de carnaval, mas o pessoal aqui não tem negócio de carnaval não. Aqui é a Feira do Gado, em nome de Bravo Proteção Veicular, a melhor do Nordeste, a melhor da nossa Alagoas. Nós estamos por cá, Noel da Cató, a original, tudo em adubo, insumos, medicamento do seu gado e muito mais lá em Arapira. Aqui está a rede de qualidade, hot net, a internet do nosso amigo Marcão, lá na Vila São José. Cuida que a pegada é diferente. Canal Arte e a Vida na Roça, Bravo Proteção Veicular. Vem fazer parte dessa família, você também, cuida. Bora, boa, vamos começando o nosso trabalho aqui na Feira de Craibas. Olha o tamanho do boi aqui, o pessoal regulando de 35 a 40 rouba. Canal Arte e a Vida na Roça. Bora, galera da Bravo Proteção Veicular. Noel da Cató, há um boi bom aqui com churrasco. Esse está na medida, cuida, vamos olhar a feira. Chama na bota e puxa no rabo do boi, que a pegada é essa. É isso aí, turma, botando por cá na Feira do Gado da nossa querida Craibas. Feira essa realizada todos os sábados. Olha para cá, uma bezerrada boa aqui, certo? As bezerrinhas fêmeas aqui, mocha e mochiada. A quanto galeguinha aqui? R$ 1.300. Olha, R$ 1.300 as misticinhas, viste? Cuida, vem para a Feira do Gado aqui em Craibas. É primeira demais. Vamos rodar que tem gado bom. Olha para cá, arrumando o viado aqui, olha. O viado é grande aqui. A quanto é que ganha aqui? A partir de quanto? A partir de R$ 2.500. Olha, a partir de R$ 2.500. Essa cafezinha aqui arrumada toda, quanta? Essa preta? A café. Essa roxa aí, da coração na terra. R$ 2.500. Muito bem. Olha aí, olha. Um gado bonito, um gado fechando na R$ 10,00, a mais de R$ 10,00, na razão de R$ 250,00, aí o caba chega no açougue, o caba vai cobrar R$ 40,00 no quilo de carne. Ele come ela, que a gente não compra. É verdade? É verdade. Fui comprar carne no caba, disse, é R$ 40,00 contra o quilo. Eu disse, meu amigo, o boi é R$ 230,00, R$ 220,00. A gente vai pagar R$ 40,00 no quilo de carne, um pedaço de osso, R$ 200,00, R$ 180,00. Para vender para os R$ 700,00 aqui. Olha aí, olha. Está vendo aí? E gado bom, gado grande. Aham. Olha. E uma mestiça, está vendo aí? Mestiçinha, certo? Mestiçinha de alandês. É isso aí, valeu, nego aí. É a feira do gado, rapaz, aqui em Craíba. Olha o homem das botas e do chapéu aí, olha. Beleza. Beleza demais. Olha. Vamos rodar, que a feira está boa. Mais um gado grande aqui, olha. Os boiotas aqui para recriar engorda, para confinamento. Top de verdade. E aí, Ricardo? Vira. Opa. E aí, calma, velho. Aqui é a conta dessas nuvias. A R$ 1.700,00, olha. A R$ 1.700,00. Para vender ligeiro, trocar para o dinheiro. Quem já tem uma conversa, que é aquela história bonita. É. Olha, bezerrada boa. Essa daqui é top. Gostei dessa garrota. Muito boa. Essa garrota amaiada. Boa de verdade. Olha aí, ó. É isso aí, turma. É a feira do gado aqui em Craíba. Certo? Procurando mercadoria boa. Procura esse camarada aqui, ó. Aqui tem preço, tem qualidade e o gado é top. Valeu, Ligoi. Na hora, velho. Bora, Silvio. Bora, João. Bora, Ricardo. Olha, aqui mais uma garrotada. A conta dessa garrotada. Olha. 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 Muito bem, ó. Olha, garrota boa. Essa garrota é quanto? R$ 1.500. R$ 1.500. Tá vendo aí, turma boa. Bezerrada boa, rapaz. E essa roca parede? R$ 3.500. R$ 3.500. Tá vendo aí, turma boa. Uma bezerrona. Viu? Uma bezerra? Vai no rio. Vai no rio, no pé. R$ 3.500. Tá vendo? É isso aí. Isso é a feira do gado, rapaz. Aqui na nossa querida Craíba. Viu? Na hora, nego, velho. Vaqueiro, velho. Topado. Valeu, irmãozinho. Obrigado. É, turma boa. É a feira do gado. Olha pra cá. Uma bezerrada boa aqui, ó. E aí, primo, velho. Tá bom? Quanto a essa garrota? Primeira. Obrando R$ 2.100. R$ 2.100. Primeira. E essas bezerras aí do Brasil? R$ 1.000. R$ 1.000. R$ 1.000. Quanto cincinho aqui? R$ 1.400 aqui. R$ 1.400 aqui. R$ 1.400. E pro cabe escolher? O preço é outro. O preço é outro. R$ 1.700 pra escolher. Opa, primeiro, velho. Olha. R$ 1.600 aí, correndo R$ 1.700. Aham. Primeiro. Olha pra cá. Que garrota boa aí, ó. Aí é qualidade, menino. É raça top de verdade. Primeira, primeira. Olha. Quem gostar de bom é assim, ó. Valeu, cincinho. Valeu, nego. Obrigado aí. Boa sorte. É isso aí, turma Boa. É a feira do gado. Olha pra cá. Uma zaca solteira aqui. Olha, primo Boa. Aqui é quanto? Bom dia. Tudo bom? A pãe daqui é a manhã. Tem três manhã. Uma a R$ 1.300 e as outras a R$ 1.800. A R$ 1.800. Muito bem. Tá vendo aí, pessoal? Essa é a pisada. É a feira do gado aqui em Craibas. Cuida, vamos rodar. Vamos rodar aqui. Tem gado nos curralos, certo? Tem gado nos curralos. Olha, uma garrotada a R$ 2.000 e a menorzinha a R$ 1.000, certo? Olha. Tá vendo, pessoal? É a feira do gado aqui em Craibas, rapaz. Aqui tem quantidade, qualidade, variedade e preço diferenciado. Cuida. Vem pra cá. Aqui tem muita mercadoria boa. É. Olha. Mais um garrotinho. Opa. Esse garrotinho quanto é? R$ 1.800. R$ 1.800. Primeiro garrotinho. Tá vendo? É, pessoal. É a feira do gado. Olha pra cá. Vamos rodar na feira. Tem gado bom. Gado bonito aqui, ó. Olha que bezerrada joia aqui, olha. Agora aqui tem qualidade, isso. Olha. Isto. Isto de verdade. Bezerrada boa aqui do nosso amigo Rogério. E o garrotinho bagarão? Tá boa? É, a boa. Top. Olha aí, pessoal. O que é mercadoria boa? Você que quer comprar um bezerro manso pra botar numa chaca, pra criançada brincar, olha pra cá. E aí, primo. Tá bom? Olha as pareinhas aqui também, entreladas. Rapaz, é bonito de se ver, olha. Que coisa linda, é. Isto. Há quantos esses bezerros, primo? R$ 1.550. R$ 1.550. Agora, pessoal, olha pra cá, que coisa linda, olha. Certo. Olha o padrão, olha a raça, olha. O diferencial dessa raça é isso aqui, olha. 90% deles são assim, olha. Todos são mansos, certo? Todos são mansos. Agora, olha que coisa linda. Primeira de verdade, olha. Tá vendo aí, olha. Esse é o Indy Brasil, né, Rogério? O Indy Brasil. Olha. Mansinho, mansinho, mansinho. As pareinhas entreladas, há quanto? R$ 2.200 a cada lá. R$ 2.200 aquele maiorzinho. R$ 4.200. R$ 4.200. R$ 2.800. R$ 2.800. R$ 3.200. R$ 3.200. Tá vendo aí? Isso aqui, pessoal, é pela raça. R$ 3.300 esse jogo aqui, ó. R$ 3.300 esses outros dois, certo? Olha aí, ó. Top de verdade. Gato que era difícil chegar na feira de gato de Icraíbas, era gato nessa raça aqui. E agora tá chegando. E chegando assim, ó. Nesse padrão. Olha pra cá, olha. Olha. Manso. Que coça é que o bicho... Tá vendo aí, ó. Extra. Olha. Quer criar a criacinha, ó. Nesse padrão aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui é top de verdade. Cuida. É assim, pessoal, olha. Olha pra cá, olha. Tá vendo aí? Olha. Manso é nesse estilo, ó. É nesse estilo aqui, ó. É nesse estilo que eu um dia pretendo criar. Só quero um casal dessa raça aqui, ó. Uma anuvia e um garrote batoro nessa raça aqui, nessa mansidão, certo? Olha a orelha aqui, ó. O Indy Brasil, olha a orelhinha dele aqui, ó. Top de verdade, ó. Só bezerro e peixe. E aí, irmão? Primeira, primeira. A 1.400 de luz amarela. E a outra? A outra já foi vendida. Já foi vendida. Muito bem. 1.300. Perfeitamente. Tá vendo aí, irmão? É a feira do gado de Craíba. Chegando gado bom com preço top. Primeira demais. É isso aí, pessoal. Aqui, ó. Mais umas vacas gordas aqui, ó. Um boi gordo ali, Chuíte. Certo? Feira do gado de Araíba. A de Arapiraca era na próxima segunda, mas a feira foi mudada. Foi ontem, na sexta-feira. E se a próxima segunda não haverá feira. Certo? Mas vai pra cá. O boi opão aqui, ó. Gado bom de verdade. Uma bezerrinha branca aqui. Certo? A vaquinha parida. Muito gado na feira. E a vaquinha parida. Ô, Jabo, guarda essa vaquinha parida. 5 mil. E a bezerrinha branca? A bezerra? A nelorinha? Hein? É, eu vou te suspender. Tem duas por mil e sete cento. Duas por mil e sete cento. Tá. Duas bezerras nelora, ó. Essa daqui, né, lorinha? Olha. Tá vendo aí? 1.700 as duas. A promoção do Carnaval. Olha. Se o caba chegar com 1.500, tá vencendo esse balanço todinho. Treme mais do que de Toyota em ponto morto, pra entregar o caba. E aqui é o que que é? Chama. É isso aí, pessoal. É a feira do gado, aqui na cidade de Icraíbas. Top de verdade. Olha aí, ó. Olha o tamanho do bezerrinho aqui, ó. Regulando 35, 37, 40, arroba. Agora quem é grande é ele. Olha o tamanho do garotão aí, ó. Gordo, gordo e banhado. Certo? Esse é o bode de expiação da feira. Todo mundo tá vindo olhar. Chama. Tá bom, tá bom.